Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro, e nós estamos chegando para você com o Diário do Rocio. Olha só, você ainda não se inscreveu em nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio? É muito simples e eu preciso da sua inscrição, é só mandar um oi, um quero participar da campanha aqui nesse WhatsApp e a gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro. Também, se você ainda não adquiriu a sua cartelinha para concorrer no próximo domingo a 5 valiosos prêmios, é só mandar um WhatsApp também por esse mesmo número e as meninas vão entrar em contato com você, vão oferecer a cartela, o número que você quiser, de qualquer lugar do Brasil e você paga através do Pix e você recebe aí na sua casa, no seu celular, o número com o qual você vai concorrer a 5 valiosíssimos prêmios. Muito bem, hoje é quinta-feira, é dia de Missa do Santíssimo, a gente vai se encontrar daqui a pouco, mais tarde, às 20 horas, aqui através das nossas redes sociais, eu vou esperar você. Hoje as Missas do Santíssimo voltam, porque na verdade nós ficamos aí sem Missa do Santíssimo, nesses dias de novena, de festa do Rocio, hoje elas voltam ao normal. E nós vamos rezar hoje de modo muito especial por todos os devotos de Nossa Senhora, agradecendo aí pela festa, por tudo que aconteceu, por todas as bênçãos recebidas. Hoje vamos fazer uma Missa do Santíssimo, bem bonita, para agradecer por tudo isso aí que a gente celebrou durante esses dias. E também eu queria lembrar o seguinte, é muito importante um retorno seu a respeito da festa. Então eu queria que você hoje, aqui nos comentários, dissesse o que você achou da festa desse ano, o que você gostou mais, qual aspecto da festa você mais gostou. Esse feedback para nós é muito importante. E também, se você quiser fazer críticas, pode fazer, a gente aceita para melhorar. E também, se você quiser deixar sugestões para a festa do ano que vem, pode deixar tudo isso hoje aqui nos comentários, e a gente vai agradecer demais a sua participação. Vamos então agora para a bênção da água, dos objetos de devoção, e a bênção final do nosso Diário do Rocio, dessa quinta-feira, Dia do Santíssimo. Senhor Deus, todo poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Abençoai também, Senhor, todos os devotos e devotas espalhados pelo mundo inteiro, especialmente nesse tempo de novena e de festa da Padroeira do Paraná. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí, pertinho de você, que você tenha um dia muito feliz e abençoado, e que a gente possa continuar rezando uns pelos outros. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão carinhosa de Nossa Senhora do Rocio, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus, e até o nosso próximo encontro. Amém.